A LERJ doa 20 milhões de reais para assistência social do Rio. Presidente da Assembleia Legislativa recebe alunos que vão participar de Olimpíadas de Matemática e anuncia doação de computadores para a escola. E comissões debatem incorporação da UESO pela UERJ. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa oficializou nesta terça-feira a doação de 20 milhões de reais para assistência social do município do Rio. O fundo da LERJ vai transferir os recursos diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social e deve beneficiar a parcela mais vulnerável da população, como as pessoas em situação de rua. A lei que permitiu a doação é de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que entregou o cheque simbólico para a secretária de Assistência Social do Rio, Laura Carneiro. São recursos que vão aumentar o nosso atendimento à população em situação de rua. Nós vamos montar um programa específico de segurança alimentar. E claro, agora com o fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família, a população está muito vulnerável e esses recursos vão ajudar o trabalho que já é feito pela Prefeitura do Rio no acolhimento e na atenção a essas pessoas. O gesto aqui é para a capital e o ano passado a gente ajudou muitos municípios, exceto a capital. Mas nós sabemos que tem famílias inteiras de todas as cidades da região metropolitana e muitas famílias de outras regiões. Então, esse gesto que a Assembleia faz, em confiança à nossa secretária Laura Carneiro e em confiança ao Eduardo Paes, que possam acolher melhor ainda essas famílias que estão hoje aqui na capital. A Assembleia Legislativa do Rio também vai doar computadores para uma escola do município de Nilópolis. Cinco alunos da instituição que participam da Olimpíada de Matemática este ano foram recebidos nesta terça pelo presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, e o secretário estadual de Educação para um café da manhã na Biblioteca do Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Fluminense. Alunos da Escola Estadual Marechal Zenóbio da Costa, na Baixada Fluminense, vão representar o Brasil na Olimpíada de Matemática, na China. Devido à pandemia, a disputa este ano será virtual. O torneio tem como sede Pequim e vai servir como uma boa experiência para aqueles que pela primeira vez têm a oportunidade. A matemática para mim, essa Olimpíada representa o meu futuro, porque a partir da matemática eu descobri o que eu quero fazer da minha vida, porque isso é na área das ciências exatas que é a minha paixão. São adolescentes com idade entre 16 e 17 anos que se dedicaram durante a pandemia. Alguns têm facilidade no aprendizado, mas precisam estudar bastante. Mas tem também quem não precisa estudar muito pela facilidade de entender rapidamente a matéria. Eu sou uma pessoa que pega a matéria assim que manda, sabe? Eu sou muito fácil de pegar a matéria, então eu geralmente fico só uma hora estudando em casa. Na matemática eu tenho muita facilidade, é a única matéria assim que eu pego rápido. As alunas e alunos vêm de famílias humildes, que estudam em escola pública, mas que servem de exemplo quando o assunto é vencer, ter persistência e foco naquilo que querem. Um exemplo que a educação constrói, desenvolve e forma pessoas para um país melhor está aqui nessa sala. E o maior deles é o aluno Felipe Rodrigues, que por duas vezes participou da Olimpíada de Matemática. Ele que veio da comunidade do Chapadão. Atualmente, Felipe estuda na UFRJ. Eu tive bons professores, uma boa escola, sabe? Uma educação de qualidade, mesmo sendo pública, como muita gente fala que não é, mas de fato é sim. E eu sou prova disso. E o que eu falo para os outros alunos é que assim, continue estudando, que a gente vai conseguir chegar lá. Quando eu entrei na faculdade, eu também continuei no Colégio 19, fazendo esse trabalho de incentivar os alunos. Eu ensinei matemática para eles também, preparei eles para poder participar da viagem em 2019. E essa sempre foi a mensagem, porque foi isso que foi enxertado em mim quando eu entrei. A solidariedade também faz parte do aprendizado. Ainda mais quando se tem um exemplo dentro de casa. Assunto para as irmãs Letícia Maria da Costa e Lorena da Costa Guimarães. Quando precisar saber pedir ajuda, que a gente também precisa saber pedir ajuda. Ô fulano, não estou entendendo, pode me ajudar? A gente pede ajuda sempre. Qualquer exercício que a gente está quebrando mais a cabeça, a gente chama outro. Ei, ajuda aqui, não só ela, mas como todo mundo. Para o sucesso dos estudos, a responsabilidade é grande. Na sala de aula ou virtualmente, os alunos sabem que não basta participar das aulas. É preciso estudar, se interessar pelas matérias e, claro, ter um bom ensino. Esse estudo, com os mais experientes, eles conseguiram passar muita informação para os que estão começando agora. Então, eu acho que estou tranquilo e estão todos praticamente no mesmo nível. É um trabalho diário dos professores, da equipe pedagógica, de mostrar para eles que eles são tão capazes quanto os que estão na escola pública. Que não há diferença entre eles, intelectualmente falando, que eles são tão capazes quanto. Eu não tenho dúvida que isso aqui é um exemplo de sucesso. O Estado quer investir cada vez mais. A escola precisa pertencer efetivamente aos alunos e é esse projeto que a gente precisa. Que os alunos se sintam pertencidos com aquilo que efetivamente todo esse trabalho é feito para os alunos. Como incentivo para os alunos, a Assembleia Legislativa vai doar computadores e homenagear cada participante com a medalha Tiradentes. Além de utilizar a TV Alerj para difundir cada vez mais o ensino no Estado. É uma honra para a Assembleia estar homenageando os professores e os alunos. Em relação aos computadores, nós adquirimos uma quantidade considerável de computadores para os novos gabinetes. E nós vamos fazer doações dos computadores remanescentes. Eu já pedi à diretora que possa demandar o mais breve possível para que a gente possa fazer a doação. Uma audiência pública discutiu o projeto de lei que determina a incorporação da UESO, Universidade da Zona Oeste do Rio, pela UERJ. Houve consenso entre os participantes de que a medida é fundamental para salvar a instituição. A audiência pública conjunta entre as Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da LERJ aconteceu de forma virtual. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, reconheceu as limitações da UESO em oferecer o ensino de qualidade e condições ideais de trabalho para os profissionais. A UESO é uma instituição universitária que desde a sua criação tem muitas limitações, como a ausência de um quadro técnico-administrativo, como a impossibilidade de ofertar bolsas por conta própria, como fazem as outras instituições universitárias, como a ausência de um plano de cargos e carreiras estruturados por seus profissionais, é o que tem feito com que tenha uma defasagem salarial que chega perto de 50%. Participaram também da reunião representantes das duas universidades, dos movimentos sindicais, do corpo técnico e dos estudantes. A reitora da UESO, Luanda Moraes, destacou a desigualdade social que existe entre as regiões do Estado e que a incorporação pode diminuir essa diferença. Representa tratamento igualitário para a população da Zona Oeste, em relação às demais regiões atendidas também por ensino público superior. Representa reconhecimento do valor dos seus servidores, representa respeito à qualificação profissional e reconhecimento do valor dos estudantes da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e dos bairros peripéricos. O vice-reitor da UERJ, Mário Carneiro, diz que a Universidade do Estado também ganha ao assumir a UESO. Devemos também levar em consideração que, se é importante para a UESO a incorporação pela UERJ, também é muito importante para a UERJ a incorporação da UESO. Não é só a UESO que vai ganhar com isso, a UERJ também vai ganhar muito. A UERJ vai poder se localizar na Zona Oeste, a UERJ vai ter acesso a cursos que ela não tem, como profissional da área de saúde. Devo dizer aqui que é um sonho antigo da Universidade, principalmente do Centro Biomédico, de ter um curso de farmácia. Então, a realização desse sonho da UERJ está vindo agora através da UESO. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgar Leite, elogiou o trabalho feito ao longo do tempo na Universidade da Zona Oeste, mesmo enfrentando tanta dificuldade. Ela produz conhecimento, produz pesquisas de altíssima qualidade, que a gente pode acompanhar o tempo inteiro com muita admiração. E a articulação entre essas duas instituições é fundamental para o desenvolvimento da ciência e do ensino superior no Estado do Dino. Nós realizaremos mais uma semana que vem, dando continuidade a esse debate. É um processo de diálogo, um processo de acúmulo coletivo, que visa fortalecer a presença do ensino superior na Zona Oeste. E o plenário começou a debater o projeto do deputado Carlos Mink, que destina recursos do FECAM para atividades de educação ambiental. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Os parlamentares discutiram a proposta que cria no Rio o Observatório Mãe Beata de Emanjá sobre racismo religioso. O observatório deve coletar, ordenar e analisar dados de violência contra grupos e terreiros de religiões de matriz africana no Rio de Janeiro. O texto determina também a divulgação anual de um relatório com as principais análises, dados e indicadores que possam embasar políticas públicas de combate ao racismo religioso. O projeto da deputada Renata Souza recebeu dez emendas e vai ser analisado pelas comissões. Essa é uma demanda das mulheres de Axé do Brasil, que nos procuraram, para apresentar esse projeto e saudar o nome da Mãe Beata nesse processo é fundamental. Afinal de contas, a gente tem na Baixada Fluminense, onde fica o terreiro de Mãe Beata, um dos lugares onde a intolerância religiosa, o racismo religioso é cotidiano. Então a ideia desse observatório é não só coletar esses dados, mas também produzir políticas públicas para que a gente não tenha um processo de intolerância religiosa institucionalizada quase no Rio de Janeiro. Os programas e projetos apoiados pelo FECAM, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, devem destinar de 1 a 5% do total de recursos aprovados para a educação ambiental. De acordo com a proposta do deputado Carlos Mink, podem ser financiados pelo FECAM cursos de formação continuada em educação ambiental para professores da rede pública estadual, capacitação de agentes multiplicadores de boas práticas ambientais em comunidades e campanhas de informação ambiental, entre outras iniciativas. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tiver sido feito por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto foi aprovada e segue para sanção ao veto do governador. O que a gente deseja com esse projeto? Que as multas que sejam aplicadas a partir de um rompimento de lacre em que se verifique que essa atuação foi por parte do agente público, essas multas sejam desconsideradas. Mas para que essa multa seja anulada, o autor do pedido da anulação tem que, antes disso, procurar uma delegacia de polícia, fazer um registro de ocorrência de dano de lacre e, em seguida, requerer junto ao departamento de trânsito a anulação da multa. Então, há um caminho aí bem sólido de comprovação que houve, na verdade, uma prática de um ato ilegal por parte do agente público. Proposta do deputado Marcelo Dino cria o programa Experiência Camarada nas escolas da rede pública estadual. O objetivo é unir jovens e pessoas da terceira idade para uma troca de experiências e conhecimento. O projeto recebeu 12 emendas e volta para as comissões. E a CPI da intolerância religiosa pode ser prorrogada por mais 30 dias. Os parlamentares querem um prazo maior para ouvir depoentes e elaborar o relatório final. Foram ouvidas mais de 60 pessoas, já temos agora concluindo a coleta de documentos e já temos a apresentação de um relatório preliminar que está sendo debatido com os deputados e nós pretendemos que, na primeira quinzena de dezembro, possamos trazer ao plenário a análise do relatório final depois de ter sido aprovado na CPI da intolerância religiosa. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.